Em um período de 48 dias, foram registradas 77 queimadas urbanas em Marabá. A maioria delas, 41, ocorreu no núcleo Nova Marabá, que reúne cerca de 40 bairros. Esses dados foram levantados pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Marabá por meio da Brigada de Combate a Incêndios, em parceria com o Corpo de Bombeiros. No final de semana, nos dias 12 e 13, dois focos de queimadas foram contidos pela Brigada no quilômetro 7, também na Nova Marabá, por trás do hospital regional, próximo à linha do trem. E este é um problema que se repete nesta época do ano. E neste mês de agosto, as ocorrências aumentaram muito, chegando a quase três queimadas por dia. Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta como o marabaense deve agir em relação a isso. A orientação é que não façam queimadas. A orientação é que não se realize a queima discriminada, sobretudo em terrenos baldios, beira de estradas, porque os órgãos competentes estão atentos para poder fazer as sanções cabíveis e legais para as pessoas que fazem esse tipo de queimada. Então, a queimada precisa ser orientada e, sobretudo, nesse período do ano, ela é bastante restrita. Então, por causa da contaminação do ar, por causa do risco de se acabar queimando áreas que são de preservação ambiental. Então, a orientação é que use outro método de limpeza de terrenos, se for o caso, ou então aguardar um momento mais propício para fazer esse tipo de atividade. Até o momento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente multou apenas três proprietários de terrenos por conta de queimadas. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.